Olá! Você sabe o que as plantas podem fazer por nós? Hoje eu tenho um vídeo muito especial para você, que assim como eu, tem depressão, ou tem alguma fobia, ou é ansiosa. Eu sou Tati Oliveira e você está no canal Verde Vida. Nos tempos de hoje, eu tenho certeza que você conhece alguém que tenha um desses sintomas. Fobia, pânico, ansiedade, depressão, isso faz parte dos tempos atuais. Eu quero te contar como o contato com a natureza tem sido um grande aliado, tanto para mim, como para muitas pessoas que têm nos mandado relatos, agradecendo o incentivo que os nossos vídeos do YouTube têm dado para elas, para que elas tenham essa conexão maior com as plantas, para que elas estão se incentivando a cuidar mais das suas plantinhas. E o mais importante, como elas estão aprendendo a cuidar delas, a se incentivarem através do cuidado com as plantas. Existe essa conexão e é isso que a gente vai estar te ensinando. Pensando nisso, eu preparei cuidadosamente um aulão gratuito de uma hora para te explicar melhor como você pode utilizar as plantas como sua aliada em busca desse bem-estar interior. Você vai se surpreender com o que apenas alguns vasinhos na janela podem fazer por você. Venha participar desse aulão da jardinagem afetiva e não perca a oportunidade de aprender a cuidar de você através dos cuidados com as suas plantas. Eu te espero dia 19 do 9, um sábado, às 7 horas, no YouTube. Não esqueça de fazer a inscrição no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo porque só poderão participar as pessoas que estiverem inscritas. Um beijo e até aulão! Tchau! Tchau! Tchau!